Olá meus tempos, povo lindo de Deus, escute só, escute só tudo que eu tenho para te dizer nesse vídeo, se você vai gostar, aceitar, concordar, não é problema meu, você respeite a minha fé, a minha opinião, o nosso trabalho, a nossa vida, respeite, porque eu já faço parte da igreja evangélica, eu sou cristão, eu estou caminhando com Cristo há 18 anos, e claro, eu nunca fiquei nas redes sociais arrotando santidade, querendo ser melhor do que ninguém, não sou uma pessoa, eu nem sei falar bonito, mas eu sei falar a verdade, eu sei viver a verdade, e o que eu vejo de uns 4, 5 anos para cá, é Deus realmente tirando a máscara de quem precisa tirar, a gente vê uma boa parte de delinquentes, pessoas problemáticas com grau altíssimo, de autismo, de esquizofrenia, de bipolaridade nas redes sociais, pessoas mentalmente, psicologicamente perturbadas, ouvindo vozes, ouvindo vozes, doutrinas de demônios, espíritos malignos, e trazendo para a igreja, dizendo que é o Espírito Santo, mas não é mesmo, a igreja virou comércio, patifaria, prostituição, meretrizes, charlatões, empresários, virou tudo para desvirtuar, distorcer. Desviar os olhos para a verdadeira palavra de Deus, o evangelho de Jesus Cristo, o verdadeiro, os frutos do Espírito, que são frutos de arrependimento, arrependimento e santificação. Então a igreja faz barulho, faz barulho, faz escândalo, faz bagunça, derruba a cadeira, vira a cadeira, aí já vem as irmãs com lenço, para cobrir, as que te caem de perna aberta com os peitos de fora, ou com as partes íntimas mostrando. Joga o pano. Aí três, segura na mão pela rodar. Isso tudo trouxe terríveis escândalos. Vai para a sala que você está sem camisa. Não vou pegar você agora. Você entende isso? Uma palhaçada nas redes sociais. Aí aparece tragédias. Atentados. Divórcios. Adutérios. Marido manda dar fim na vida da esposa. Esposa, esposa, canela de fogo, São Cristóvão, ministério, famosos, poderosos, congressos. Dar fim na vida do marido. E os escândalos. Vai vindo. Pregadores. 15 mil, 10 mil, 5 mil, 7 mil para pregar com cachê. A metade agora. Hotéis. Para poder viver a igreja de Corintos. Onde Paulo advertiu. Deixem de ser meninos. Parem de ser meninos. Deixem de ser meninos. Na fé. Zadok significa escolhido. O nome do cara é Wesley. Pablo. Agora o escândalo. Hipócritas. Mentirosos. Ordinários. Fraudulentos. Eu estou nas redes sociais. Para desfazer. De todos os mentirosos. Porque eu ouvi o comentário. Vocês todos são assim. Não são não, queridos. Romanos 9, 27. Ainda que os escolhidos e os chamados. Sejam como a areia do mar. Sol remanescente que vai subir. Agora escute. Escute. Eu já frequentei milhares de igrejas. Eu vou pregar hoje em Vinhedo. Daqui a pouquinho eu estou em Vinhedo. Num congresso maravilhoso. E Deus é fiel. Igrejas para todo lado. Toda esquina. O que que Paulo ensinou? Jesus ensinou. Melhor dizendo. Retém o que é bom. Lança fora o que é ruim. Eu vou citar uma igreja. Onde eu vi palavra de Deus. Ah, é. Como é o nome da igreja, amor? Aliança do Calvário. Paulo Júnior. Pastor Paulo Júnior. Aliança do Calvário. Eu vi uma igreja ter mais de mil pessoas lá dentro. E do começo ao fim. Palavra. Louvores cristocêntricos. Canções da harpa. Exortação do líder da igreja. Sem pataquada. Sem patifaria. Sem jogar ninguém no chão. Sem apertar a testa de ninguém. Sem cuspir na cara do crente. Sem arrotar. Sem rotupiar. Igrejas que rodam igual o peão da casa própria. Não quero. Igrejas que só falam em línguas estranhas. Não quero. Passo longe. E não me chame para pregar. Porque eu não vou. Igrejas do manto. Não quero. Igrejas que jogam sal na nossa cara. Não quero. Igrejas que fazem campanha do escudo da pipoca e da carochinha. Não quero. Igrejas que derrubam as irmãs no chão. De saia com as pernas abertas. Não quero. Igreja que só tem reveladuras. Profecias. Igrejas da Renálida e do Leonardo Salles. Não quero. Igrejas que convidam Vitória Souza para pregar. Não querem. Não querem. Não querem. Não precisa me convidar. Não vivo a custa de ministério nenhum. Jesus me sustenta. Igrejas de pastores mentirosos. Não quero. Igrejas que tem fogo. Não quero. De jeito nenhum. Ainda mais nessa época de calor. Eu só quero a presença do Espírito Santo. Igreja de fogueira santa. Não quero. Quem tem que ser santo sou eu. Eu tenho que ser santo. Igrejas que eu tenho que beijar o pé da bispa. E dar cem reais. Não quero. Igrejas que eu tenho que usar véu. Não quero. Igrejas que eu tenho que guardar sábado, domingo, segunda. Não quero. Tem que guardar. É a língua de toda maldade. Igrejas que eu não posso me vestir bem. Que eu não posso passar o perfume. Que eu não posso me pentear e me depilar. Não quero. Igrejas mentirosas, apóstatas, liturgias, denominações miseráveis. Não quero. Essas igrejas fraudulentas estão aí para saquear as ovelhas. Seus líderes são lobos vorazes. Destruindo toda perfeição. Mas para isso Jesus veio. 1 João 3, versículo 8. Para desfazer todas as artimanhas de Satanás. Tenham paz no coração a frequentar uma igreja. Busquem a Deus em espírito e verdade. Andem nos caminhos do Senhor em nome de Jesus. Procurem viver a verdade de Deus. Parem de palhaçada. Parem de fazer da igreja do Senhor uma meretriz. Patifes. Está dado o recado a vocês. A todos. E vamos continuar fazendo a obra. Igrejas não fazeis isso. Não façam isso. Preguem a palavra. Trabalhem a sexualidade, sensualidade, homossexualidade. Falem de prostituição, adultério. Falem de pecado. Leiam o livro de Êxodo. Leiam o Deuteronômio. Entrem em Romano, João, Gálatas, Efésios. Preguem e vivam o que preguem. Em nome de Jesus. Deus te abençoe. Oi, Paz do Senhor, meus irmãos. Meu nome é Randolfo. Eu sou convertido há quatro anos. Eu aceitei Jesus em 2019. Mas antes disso, eu já frequentava a igreja há mais de dez anos. Na verdade, eu entrei para a igreja em 2010. E através disso, eu fui frequentando. Fui indo nos cultos. Aí eu comecei a ouvir a palavra de Deus. E fui mudando aos poucos. E eu fui convivendo, indo para a igreja com os peitos. Isso nunca foi um impedimento. Isso nunca impediu ninguém de servir a Deus. A única dificuldade que tinha é de andar na rua, andar na igreja. Porque as pessoas olhavam com o olhar diferente, confundiam com lésbica. Outras olhavam com o olhar diferente, não sabiam o que era. Isso foi difícil. Mas o impedimento para servir isso não impede ninguém de servir a Deus. Quem dizer isso é uma mentira, né? E graças a Deus, em 2019, é que eu fui no culto, aceitei a Jesus. E ainda com os peitos, aí eu fiquei até agora, né? Que foi agora em outubro de 2023. Que por honra e glória do Senhor Jesus, eu ia conseguir fazer a cirurgia. Hoje eu estou livre disso. Eu agradeço a Deus muito por hoje, por eu estar assim. Estou muito feliz. Agradeço ao LPD, ao Pastor Fravio, ao André, por tudo. Deus levou a minha dignidade. Hoje eu estou muito feliz. E é como eu digo, nunca foi impedimento. Eu vivia numa vida suja, numa vida pecaminosa. Eu tomei nojo disso. Mesmo eu sendo travesti indo para a igreja, de 2010 até 2019, eu já sentia nojo. É porque a minha vida era difícil. Eu tinha dificuldade para largar tudo de uma vez. Não por motivo de gostar do mundo. Não. É pelas lutas que eu passava. Aí em 2019, que eu resolvi aceitar Jesus. Eu já estava já ciente disso. Já tinha consciência. E depois disso, minha vida mudou. Graças a Deus eu não tenho mais depressão. Eu não tenho mais síndrome do pânico. Eu não tenho mais agonia. E hoje eu sou muito feliz. Agradeço muito a Deus. Muito obrigado. Um abraço para todos. A paz do Senhor. Meu nome é Danilo. Eu tenho 32 anos. Sou um ex-trans. Ex-travesti. Para a honra e para a glória de Deus. Gostaria de falar para vocês que eu estou quase há um ano na presença do Senhor. Estou quase indo para um ano. E a todo momento Deus falava comigo. Depois que eu senti a presença de Deus dentro de casa. Deus falava comigo a todo momento. E eu ficava com dúvida. Será que é isso mesmo? Será que existe? Até então eu não acreditava que existia esse travesti. Para mim não existia. Então, a presença de Deus tocou em mim. E eu fui pesquisar na internet. Eu fui pesquisar na internet e achei o testemunho do pastor Flávio. Foi o primeiro testemunho que eu assistia esse travesti. E tudo que o pastor Flávio falava se confirmava no meu coração. E eu sentia que Deus falava comigo. E eu falava, é assim, é isso que eu quero para você. É isso que eu quero para a sua vida. Eu tenho algo melhor para te oferecer. E me confrontou. Não vou mentir, me confrontou. Mas a palavra de Deus entrou. Entrou e eu fui buscando a palavra. Eu fui vendo que realmente eu estava errada. Que Deus tinha me feito um homem. Me fez um homem. Eu sou um homem de Deus. Hoje eu sou um homem de Deus, né? Alcançado pelo evangelho de Jesus. E eu comecei a frequentar a igreja com essas próteses aqui, né? E eu não olhei para o lado. Eu só olhei para Jesus. Porque se eu tivesse olhado para o lado, eu tinha desviado. Porque vem os olhares, né? E Deus... A gente não pode focar em outras coisas. A gente tem que focar... Não pode focar no homem. Tem que focar em Jesus, né? E foi isso que eu fiz. E eu penso assim comigo. Com próteses ou sem próteses, eu vou servir a Deus do mesmo jeito. Com a mesma intensidade. Só que através do Ministério LPD. Do pastor Flávio. E da missionária Andréia. Logo em breve, em nome de Jesus, eu vou tirar essas próteses aqui. E hoje eu sou um homem transformado pelo amor de Deus. Pelo verdadeiro evangelho. E hoje eu sou um homem transformado pelo amor de Deus.